Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal. Sexta-feira, dia 3 de março. Tô aqui esperando as meninas chegarem pra minha sala. Hoje tem muito serviço aqui. E o que eu for fazendo, eu vou compartilhando tudo com vocês, tá? Espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Olha onde é que eu tô. Vim na Ligsel. Pra Bárbara gastar dinheiro, né Bárbara? Dá um oi pro YouTube. Comprar um perfume. Eu queria ter lá, ó. Idolê. Esse. Mas a minha situação financeira não permite. Nem meu celular eu paguei ainda. Olha, cada capinha mais linda, gente. Bom demais, né? Pegou muito ketchup, filho? O que que é ruim? Ele é muito ruim. Ah, não? Eu odeio quando para a moto na frente do meu carro. Oh my God. Olha só quem veio nos visitar. Fala oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra eles onde você mora. Mando no asilo. Asilo São Vicente. Asilo São Vicente. Aqui do lado e tá aqui todo dia, né Jair? Né? Dá um tchauzinho pro senhor. A sua amiga da Raquel? Amiga da Raquel. Você me ama? Tô mentindo, né? Tô mentindo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto